E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando online e enfrentando o Fang. Confira o vídeo até o final, comenta e fique à vontade e também contribua no Pix da Game Dove que está na descrição. E é isso aí, se inscrevam, bora pro vídeo. A luta hoje vai ser emocionante. O Fang veio representando aqui o canal da Game Dove com a roupa. Bah! Chega desse veneno! Agora é minha vez de atacar. Pra cima, com cuidado. Vem. Ah, eu preciso bater nele. Meu sangue está diminuindo. Pra cima. Pula aí, lariate! Pensada. Oh! Filão! Ah, sou esperto. Pra dar o agarrão do urso, deu uma pisada na minha cabeça. Eita! Puxa vida! Ganhando meu close caldo, o cara atirou. Ele deu dele e ainda depois deu especial. Tá bom, ganha aí, amigo. Tá jogando bem. Mas não vem não. Preciso vencer isso. Toma muito cuidado com esse veneno que ele solta. Defender aqui pra não morrer. Uma mãozinha. Me aproximando. Eita! Querendo me ajeitar, né? Ah! Você saiu, né? Eu tenho que sair desse voo de veneno. Dos golpes dele. Socorro! Toma, meu pilão! Eu gasto uma barra, mas preciso tirar esse veneno. Tirar tudo. Chega pra lá nele. Ah, fangue. Você vai nele. Toma! Gente, eu preciso tomar cuidado. Toma! Só mais um golpe, gente. Eu não acredito. Ai, também que ele não deu o dele. Ah! Ai, coitado do meu Zaggy F. A cara dele de assustado. Meu Deus! Gente! Torçou por mim. Preciso recuperar. Essa derrota! Gente, não me ajuda. Onde eu cheio? Cabeçada! Ai, contaminei! Pra cima, gente. Ai, ainda foi pra lá! Esse boneco que zoneia. Que zoneia! Tem que ficar lá de longe. Ah! Agora você vai morrer, cara. Ui! Escrelo! Vamos lá! Preciso atacar, gente! Esqueceu nada! Toma aí, ó. Uma mãozinha. De novo! Ficado! Pilão! Protetor do céu! Outro pilão! Nós formaram. Pra ver se é que você vai querer atropar. Chega com essa mãozinha! Calma! Chega, Disney! Fica pra lá, que agora você vai morrer. Achando que ele ia pular! Fiz a leitura errada, gente! Puts! Agora você vai ver! Eita! Preula! Vai tudo não! Socorro! Ai, meu Deus! Você vai ver! Cara, você tá muito esperto. Ele tá com muito cuidado. Que foge! Ah! Me ajeitando! Calma lá! Eu preciso acertá-lo, gente! Ele tá bem! Ele não tá deixando oportunidade pra mim. Vai, vai morrer! Toma! Antes que ele vire o jogo! Você ganha! Round 1! Point! 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 Não ganhou nada! Pra cima, gente! Continuando e pra cima! Muito cuidado! Tá! Preula! Calma lá! Querendo me ajeitar com essa blusa! Eita! E esse eu fiz com gosto, gente! Pessoal, quem gosta de enfrentar o Fang, comenta! E quem gosta de jogar com ele, ele é um personagem legal, mas perder também deixa a gente feliz, né? Calma lá! Não, eu preciso ir pra cima, gente! Senão eu vou perder! Ah! Toma! Cabeçada! Agora já! Se vai aqui! Tchau, amigo! Yes! Furios! Oh! Agora já! You win! E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal, comente, fique à vontade E também compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas Então até mais, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri